Deixa eu conversar também com o deputado Felipe Barros, quem tá nos assistindo, viu aí que o deputado tá com uma máscara escrita, censurado pelo STF, pra quem tá no rádio, eu conto, tá escrita ali a mensagem na máscara do deputado. Queria saber, deputado, essa vai ser uma pauta desses protestos do final de semana também, uma reação contra as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? Certamente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar e concordar em gênero, número e grau com a fala do Alexis. Esses movimentos que se auto-intitulam democratas, na prática, são terroristas, porque numa democracia não pode ser aceitável o quebra-quebra de patrimônio público e privado que esses movimentos, que esses criminosos, que se escondem atrás de torcidas organizadas, estão fazendo pelo Brasil. E na minha visão, o Supremo Tribunal Federal, não todo, obviamente, mas parte dos ministros, estão querendo uma ruptura institucional no nosso país. Eles estão, alguns desses ministros, tentando boicotar de todas as formas, de todas as maneiras, o governo federal, usurpando de suas competências, abusando de suas prerrogativas. E agora, no Brasil, surgiu o crime de opinião. Surgiu o crime de opinião, porque não se pode mais criticar o Supremo Tribunal Federal, senão o Alexandre de Moraes, ele te convoca para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Então, na minha análise, o Supremo Tribunal Federal tem provocado uma ruptura institucional, porque o próprio inquérito, que tem o apelidado de AI-5, é o AI-5 do STF, esse inquérito já é uma ruptura da ordem democrática. Deputado Alexis Fontaine, vou nascer, então, disso que disse agora o deputado Felipe Barros. O senhor concorda, o Supremo tem boicotado o governo do presidente Bolsonaro e isso pode levar, inclusive, a uma ruptura institucional, deputado? O senhor acredita nisso? Eu concordo com o que o deputado Felipe Barros falou, de que não pode ser o Supremo que abre um processo, que julga o processo, que julga o processo e condena a pessoa. Existem, justamente, poderes independentes e harmônicos, existe a figura do Ministério Público para poder fazer, então, eventualmente, uma denúncia ou uma queixa-crime e aí tem um processo. Porque a quem vai recorrer alguém que foi, iniciou esse processo no Supremo, vai ser julgado por Supremo? Para Deus? Ele não tem para quem recorrer, desculpa, mas eu também concordo que isso é exagerado. Nas questões em relação ao governo Bolsonaro, eu não vou querer opinar muito sobre a posição do Supremo, me incomoda a posição de alguns ministros e a forma com que os ministros são escolhidos para o Supremo. Mas aí eu acho que há um conflito de interesses que não vem nem desse governo, vem de outros governos. Eu prefiro acreditar que o Supremo tem, sim, equilíbrio para poder fazer o julgamento das questões. Exagerou nesse ponto. O próprio Partido Novo entrou com a Mixcuri, que é uma ação de amigo do Supremo, para poder o Supremo reavaliar a sua decisão. Mas em relação especificamente com o governo Jair Bolsonaro, eu preservo ainda uma posição de querer aguardar melhor e esperar que o Supremo retome as suas funções de...